Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Timimania, concurso 1510, prêmio estimado em 6 milhões de reais. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio com transmissão ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV no YouTube e no Facebook. E para validar todo o processo de preparação e sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Juliana Pereira e a Luzinete de Jesus. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o Globo Número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e o suporte do Globo Número 2 também com 80 bolas para o sorteio do time do coração. Vamos aqui ao Globo Número 1. Bolas posicionadas. Valendo! Globo girando, sua sorte girando. Serão sorteados sete números. Vem aí a primeira bola da noite. Número 79. Esse é o sorteio da Timmania, concurso 1510. Número 50. Número 50. Vamos lá, Globo girando, sua sorte girando. Número 32. Vamos lá, prêmio estimado, 6 milhões de reais. Número 17. Globo girando, sua sorte girando. Sorteio da Timmania. Número 65. Todo mundo de dedos cruzados. Vá anotando os números até o final. 53. Vamos lá, mais uma bola. Prêmio estimado, 6 milhões de reais. Número 57. Muito bem, vamos confirmar os sete números sorteados. 79, 50, 32, 17, 65, 53 e 57. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Agora nós vamos passar ao Globo número 2, também carregado com 80 bolas, para o sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Será que o time do coração vai sair? É o seu? É o seu? É o seu? Vamos lá, bola 56. É o time do Remo do Pará. Por favor, senhoras auditoras, confirmam bola 56, time do Remo do Pará? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Esse foi o sorteio da Timimania dessa noite. Boa noite e até as próximas. 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 O que é isso?